Música Observar e estudar o universo. Os satélites enviados ao espaço trazem informações importantes para a vida na Terra. O Brasil acaba de desenvolver o primeiro nanossatélite, que apesar de pequeno, possui todas as partes dos grandes satélites e pode fazer de tudo, tanto para fins comerciais como industriais e científicos. Veja nesta reportagem da NBR. Música Ficção versus realidade. A clássica oposição desperta a imaginação daqueles que se aventuram a conhecer o universo. Essa é a sensação de quem visita o planetário em Brasília. A imaginação é a questão do, no meio do contexto, né, falando de outros sistemas solares, de outras galáxias e de sistemas parecidos com o nosso, é a questão que o homem vem perseguindo há vários anos, né, que é de existir vida em outros planetas, né, evidências de materiais, de, bom, de já ter havido vida em outros planetas. Isso eu acho fantástico. Então, acho que sempre desperta a imaginação, o fato da gente não ser o único nesse universo tão grande, né. O universo é realmente um mistério, né. O homem vem se aprimorando e vem a cada século, digamos assim, né. Existem estudiosos que tentam descobrir cada vez mais o que tem ali, né. O universo sempre intrigou o homem. Estudos sobre os astros datam de civilizações muito antigas, há pelo menos 5 mil anos atrás. Na Idade Média, por exemplo, as plantações obedeciam as diferentes fases da Lua, mas a conquista do espaço começou, na verdade, em 1957, quando a antiga União Soviética colocou em órbita o primeiro satélite, o Sputnik 1. Desde então, a Guerra Fria com os Estados Unidos, que durou até 1991, lançou o mundo numa corrida espacial. Esta disputa permitiu o desenvolvimento de diferentes tipos de satélites, como os militares, meteorológicos, astronômicos e de telecomunicações. Todos esses satélites são artificiais, porque foram criados pela ciência e colocados em órbita por meio de foguetes ou naves espaciais. Podem ser de diferentes tamanhos, dos maiores de mais de uma tonelada até os nanossatélites, que variam de 1 a 10 quilos. E aqui no Brasil, a Agência Espacial Brasileira está finalizando o primeiro nanossatélite do país com o apoio de sete universidades e centros de pesquisa brasileiros, além de cientistas da Espanha e dos Estados Unidos. O primeiro nanossatélite brasileiro deve ser colocado em órbita em junho pela Rússia. Outros três vão ter o mesmo destino até o fim do ano com a ajuda da Estação Espacial Internacional. Eles vão fotografar a superfície da Terra e coletar dados sobre o tempo, o volume de água nos rios e nas bacias hidrográficas, o desmatamento e as irradiações na atmosfera. O pesquisador norte-americano Jordi Puig Suari, da Universidade da Califórnia, é considerado pela comunidade internacional um dos maiores especialistas sobre pequenos satélites no mundo. Ele veio ao Brasil a convite da Agência Espacial Brasileira para fazer a revisão técnica do projeto. Jordi Suari defendeu que os nanossatélites são mais baratos que os convencionais, mas tem a mesma eficácia na coleta de informações. Segundo a Agência Espacial Brasileira, o projeto tem um investimento de 3 milhões de reais e vai incentivar a formação de cientistas nas universidades do país. A medida que nós vamos dando visibilidade aos resultados e ao conhecimento adquirido durante o desenvolvimento desse projeto, mais universidades vão se interessar, mais escolas vão se interessar e assim esperamos que o Brasil passe a entrar em um patamar ainda maior dentro da atividade espacial. Legenda Adriana Zanotto